É Diva Nilson, paixão, paixão Opochão, paixão Opochão, paixão Opochão Opochão Você terminou com ele, tá chorando Abração, meu amigo José Ivan Ribeiro Moral Que é água com açúcar, ô, o meu amor E se eu te contar que a água acabou O açúcar que tem é só o meu amor E com este, esse, ó, eu sozinho e fosse só Por que que a gente não se amarra? Um no outro e tal, ó Eu sei que você quer desistir Mas tenho a opção melhor Eu sei que você quer desistir Antes de desistir do amor Terra, meu favor Se você me se joga fora, vai embora e diz que não dê Não dê Mas antes disso, o próprio beijo Oh, 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 oh Que coincidencia, ó Eu só se um for, ser só Por que que a gente não se amaga Um no outro e tal, não Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor E sabe que é Caimã? Antes que desistemos Tenha o meu por favor Se não sempre se joga fora do imor E diz que não tem Mas antes disso pronto, beijo meu Antes que desistemos Por favor, tenta o meu por favor Se não sempre se joga fora do imor E diz que não tem Mas antes disso pronto, beijo meu Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Edivan Wilson, paixão, paixão Acordações não param De atormentar minha cabeça com o que passou Nossa história Fica na minha memória Como filme que marcou Que me faz questionar Se tudo que nós vivemos juntos acabou Oh, 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 oh Você foi embora Mas deixou a saudade Com ela a solidão Que me apavora E maltrata e machuca O meu coração Que sofre por não ter A felicidade que está em tuas mãos E quanto tempo mais Você vai demorar pra refletir Sobre a nossa relação O teu silêncio traz O desespero e eu já não aguento Essa dupla decisão Eu preciso dar um tempo pro meu coração Já chorei pra valer Só pensando em você É inútil tentar te esquecer Posso até disfarçar Que deixei de te amar E te amar É que a minha vida não tem graça sem você Edivan Wilson, paixão, paixão E quanto tempo mais Você vai demorar pra refletir Sobre a nossa relação O teu silêncio traz O teu silêncio traz O desespero e eu já não aguento Essa dupla decisão Eu preciso dar um tempo pro meu coração Já chorei pra valer Só pensando em você Só pensando em você Esquecei eu Posso até disfarçar Que deixei de te amar E te amar Só que a minha vida não tem graça sem você Eu preciso dar um tempo pro meu coração Eu preciso dar um tempo pro meu coração Eu preciso dar um tempo pro meu coração Eu sei Talvez eu tenha sufocado o teu sentimento Não consegui sintonizar teu pensamento Sabendo que você queria arrancar de mim Me deixando assim Não sei Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar? Apesar de tudo que vivi Eu me deixei levar Que ilusão Vai te amar Vai encontrar Alguém que você ama E que faça o que fez comigo E vai chorar Cada lágrima que um dia eu derramei Eu devo te querer Por te amar Por te amar E vai sentir A nova diferença É nesse alguém que só te engana Vai aprender Vai aprender A viverita Falou o amor De quem te ama Não sei Será que você Será que eu me engane o tempo todo com o seu olhar Apesar Apesar de tudo que vivi Eu me deixei levar Que ilusão Que ilusão Por te amar Por te amar Vai Vai Edivan Nilson Paixão Paixão Diretamente do Jack House Valeu Junior Primeiro Provações Rebeiras Ela Ela lhe bateu em mão Tudo entre eu e ela E disse que encontrou Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Me carar com a boa Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer Uns beijos e abraços E pra machucar Ainda brincou comigo E se em poucas palavras Por favor entenda O seu nome vai Ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo De alguém Que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Eu sei o que eu vou fazer Pra continuar A minha vida assim Se o amor que mudeu dentro dela Ainda me termina Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e abraços Inclusive pra machucar Ainda brincou comigo E se em poucas palavras Por favor entenda O seu nome vai Ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo De alguém Que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Eu sei o que eu vou fazer Pra continuar A minha vida assim Se o amor que mudeu dentro dela Ainda me fez Tchau Eu sei o que eu vou fazer E eu vou fazer Que eu amo Eu sei o que eu vou fazer É o que eu vou fazer Para continuar Ou eu sei o que eu vou fazer Paguei Eu assumo, eu admito que foi ilusão Peguei Um descúdio, um deslize do meu coração Te magoei Fiz exatamente o que devia pra te ver chorar E me vê chorar Não sei Se te imploro de joelhos o perdão Ou se te deixo ir Mas eu vou lutar, te procurar, tentar me redimir De um erro as loucuras dessas que a gente faz Ouro gole a mais Foi nessa hora Eu me vi ali sentado feito um pouco e sem reação E você na minha frente docemente me estendeu a mão E com os olhos cheios d'água disse que foi covardia O que eu fazia E foi embora Foi levando a minha paz, o meu sorriso e desapareceu Já não sei mais o que faço nessa vida, já não sou mais eu Se tiver um jeito me perdoa Pelo amor de Deus É Diva Nilson, Paixão, Paixão É Diva Nilson, Paixão, Paixão Aí Léo, viu Paixão Não sei se te imploro de joelhos o perdão Ou se te deixo ir Mas eu vou lutar, te procura tentar E redimir E um erro as loucuras dessas que a gente faz Ou não gole a mais Foi nessa hora Eu me vi ali sentado o vento louco e sem reação E você na minha frente docemente me estendeu a mão E com os olhos cheios d'água disse que foi coadinha O que eu fazia e foi embora Foi levando a minha paz o meu som e se desapareceu Já não sei mais o que faço nessa vida, já não sou mais eu Se tiver um jeito me perdoa Pelo amor de Deus Estou sozinho Livre outra vez O amor se desfez Não, não deu em nada Você e eu Tudo aconteceu Não fui nada mais E um degrau na escada E um degrau na escada Pensamentos Absurdos Caí o meu mundo Antes estou sentindo falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada E sabe eu esse alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E quem me queira ver Não tem mais volta Foi ponto final Quebrou o cristal É Não tem mais conselho Pensamentos Absurdos Caí o meu mundo Aí estou sentindo falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada E sabe eu esse alguém pra me fazer feliz Que deram tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E quem me queira Pensamentos loucos Que proporam essa minha solidão O sonho que se dá Oh paixão Oh paixão Ainda estou sentindo falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada E sabe eu acho alguém pra me fazer feliz Que era tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor o meu amor E quem me quer Equipa, milsa, paixão, paixão É pra as mulheres apaixonar Para o flag Há uma chance Pra gente se encontrar Oh, ah Há uma ponte pra nós dois em algum lugar Oh, ah Quando um homem ou uma mulher Se tocam no olhar Não há força que os separe Há uma porta que o de nós tem que abrir Oh, ah Há um beijo que ninguém vai impedir Não há Quando um homem ou uma mulher Se deixou levar É fácil viver É uma estação Onde o trem tem que parar Toda contramão Esperando pra voltar Pra poder seguir Sem limites pra sonhar Pois é só assim Se pode Se pode Não há um beijo que ninguém vai impedir Não há Quando um homem ou uma mulher Se deixou levar Se deixou levar É fácil viver Mas não há um beijo que ninguém vai impedir Mas não há um beijo que ninguém vai impedir Mas não há um beijo que ninguém vai impedir Sem limites pra sonhar Sem limites pra sonhar Pois é só assim Pois é só assim Que se pode Cantar Amor 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 Edivan Nilson Paixão, Paixão Amor Edivan Nilson Paixão, Paixão A gente já não fala mais de amor A gente já não se dá mais tão bem como antes Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Amei o lugar Deixe-me ir pra onde eu quiser Prefiro ficar só Do que sofrer junto a você Se já não dá mais Não vamos brigar É diferente, o homem é diferente A gente já não fala mais de amor Eu não posso mais Concordar com seus caprichos Me amarra Não vai levar Amei o lugar Deixe-me ir pra onde eu quiser Prefiro ficar só Do que sofrer junto a você Se já não dá mais Vamos brigar Vamos brigar Vamos brigar A pedidos Valeu Estamos chegando nos minutos finais Da cabocinho tem Marcos Viana A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar Onde você prende meu cabelo e sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura como amante Pergunto onde estou Pergunto onde estou em alguém Eu saí Mas nosso compromisso é de picante É muito casal fingindo que se ama O solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar O Roma se desapegado É muito casal fingindo que se ama O solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar O Roma se desapegado A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando você prende meu cabelo e sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura como amante Pergunto onde estou Obrigado Frank pela presença O grupo A.I.L. de Israel É muito casal fingindo que se ama O solteiro apaixonado A vida perfeita nosso jeito de amar É muito casal fingindo que se ama É muito casal fingindo que se ama Tô perfeito O Roma se desapegado Oh, 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 oh oh Oh, 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 oh Bora, Frank É nóis, chama Deixa a bola pronta, Frank Você passou da conta E me tirou do céu Você fez tudo errado E acabou o mistério Hoje eu tirei a prova Hoje eu saí na rua Hoje eu dividi a minha vida e a sua Não dá mais Não valeu Dessa vez Você me perdeu Deixa a mala pronta Arruma a sua roupa Pode ir embora Que eu arranjo outra Eu tô falando sério Pode acreditar Sabendo que eu tenho Mas não porque aqui vou chorar Não deixa a mala pronta Edivan Nilson, paixão Edivan Nilson, paixão Falando de amor Edivan Nilson, paixão, paixão Você passou da conta Você passou da conta E me tirou do sério Você fez tudo errado E acabou o mistério Hoje eu tirou do céu Hoje eu tirei a prova Hoje eu saí pra rua Hoje eu dividi A minha vida e a sua Não dá mais Não valeu Dessa vez Dessa vez Você me perdeu Dessa vez Deixa a mala pronta Arruma a sua roupa Pode ir embora Que eu arranjo outra Eu tô falando sério Pode acreditar Sabendo que eu tenho Mas não porque aqui vou chorar Deixa a mala pronta Arruma a sua roupa Pode ir embora Que eu arranjo outra Eu tô falando sério Pode acreditar Sabendo que eu tenho Mas não porque aqui vou chorar Deixa a mala pronta Deixa a mala pronta Valeu, Jota O nome dele é Tony Alisson Nas teclas Deixa a mala pronta Deixa a mala pronta Mais uma vez Ele te feriu É a última vez Ele vai pôr a mão em você Te machucar Fazer sangrar Te humilhar Fazer chorar Seu coração Não tenha medo Denuncia Deixa a mala pronta 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 Eu vou te defender Eu vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Valeu, Felipe Camarão Porque eu sou seu anjo Seu anjo Seu defensor Te amo E quando eu te defender Eu vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo E quando eu te defender Eu vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater É diva, Nilson, paixão, paixão Na hora em relações Gravando tudo ao vivo Diretamente do Jack House Não me mande embora Não me mande embora Eu não sou seu amante Eu sou seu homem Vim te buscar Você vem comigo Por bem ou por mal Eu pego esses bachos E quebro no pão Eu viro bicho Mas levo você Não me mande embora Sou eu quem trabalha e pago sua bebida Sua roupa, seu cargo e sua comida Por isso eu quero e tenho direito De ter você por esta fada pra mim Tony Alisson É diva, Nilson, paixão, paixão Do Gás Sempre registrando tudo ao vivo Não me mande embora Eu não sou seu amante Eu sou seu homem Eu sou seu homem Eu sou seu homem Vim te buscar 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 Você vem comigo Por bem ou por mal Pega esses bachos Pega esses bachos e eu viro bicho Mulher safada pra mim Por isso eu quero e tenho direito De ter você Mulher safada pra mim Mulher safada pra mim Já tem uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 Iê Te olhar no céu dos todos Não sinto saudades Quero curtida Quero vontade de te ver De beijar sua boca e tu rir De coxinha sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você E eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei E eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Já tem uma semana que eu tô limpo de você De olhar as suas histórias, não sinto saudades Nero curtida, nero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você E eu já te superei De certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez De não me cairei E eu já te superei De certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez De não me cairei Bora do gás Noronha, gravações, gravando tudo ao vivo Valeu, Mário, da Caixa de Machado Dâmico Marco Corro, da Matheus Atleta de Serviços Edivan Nilson, paixão, paixão A gente tinha combinado que já tava tudo errado E que não dava mais Marcamos um ponto final Mas no final é sempre igual Você me faz voltar atrás Enche de perfume do corpo E um sorriso que me deixa louco Com a intenção de provocar Como é que eu mato dela E a gente fez amor Era pra pena quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido E a gente fez amor Era pra pena quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido Enche de perfume no corpo E um sorriso que me deixa louco Com a intenção de provocar Como é que eu mato dela Como é que eu mato dela Como se fosse o último pedido Tchê, 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 paixão A gente começa assim daqui a pouquinho Tem muito forró pra vocês Gravando tudo Noronha Gravações É, olha eu aqui Na vida de solteiro que eu sempre quis É, eu consegui A liberdade de poder chegar e sair Mas cê deve ser jogado pra mim Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava Não era assim Estou com o S de saudade Cheio de palavra na cidade Mas tenho a vela Tenho o chão Chegava na cama Tenho o direito de abraçar Só voz falando que me ama Se estou com o S de saudade Cheio de palavra na cidade Mas tenho a vela Tenho o chão Chegava na cama Tenho o direito de abraçar Só voz falando que me ama Se estou com o S de saudade É, olha eu aqui Na vida de solteiro que eu sempre quis É, eu consegui A liberdade de poder chegar e sair Mas cê deve ser jogado pra mim Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava Não era assim Se estou com o S de saudade Cheio de palavra na cidade Mas tenho a vela Tenho o chão Tenho o chão Tenho o direito de abraçar Só voz falando que me ama Se estou com o S de saudade Cheio de palavra na cidade Mas tenho a vela Tenho o chão Tenho o direito de abraçar Só voz falando que me ama Se estou com o S de saudade Fora do gás Sempre registrando tudo ao vivo Direto de Felipe Camarão E galera é essa, meu irmão Não vou te obrigar Já percebeu que quando se sorriu O motivo não é mais seu Que quando tô feliz é porque meu te venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar Cada um do sim O ponto final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio É de Vandilson, paixão, paixão Não vou te obrigar A ficar aqui Tá ruim pra você Tá ruim pra você E não tá bom pra mim Já percebeu Que quando se sorriu O motivo não é mais seu Que quando tô feliz É porque meu te venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida Não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar Cada um do sim O ponto final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor Café e amor São duas coisas que não servem frio Melhor terminar Melhor terminar É de Vandilson, paixão Falando de amor São duas coisas que não servem frio Você tá achando que vai Não vai me esquecer Não vai me esquecer Eu ainda estou aí Dentro do seu coração Na foto que Cê não apagou Da legenda que Falava de amor Escuta o seu coração Escuta o seu coração Por favor Se não sou eu Vai ser quem O amor Teu Só você não percebeu Que só tem eu Se não sou eu Vai ser quem O amor Teu Só você não percebeu Que só tem eu Que só tem eu Volta pelo amor De Deus É de Vandilson, paixão, paixão Cê tá achando que vale Não vai me esquecer não Eu ainda estou aí Dentro do seu coração Na foto que Cê não apagou Na legenda que Falava de amor Escuta o seu coração Por favor Se não sou eu Vai ser quem O amor Teu Só você não percebeu Que só tem eu Se não sou eu Vai ser quem O amor Teu Só você não percebeu Só você não percebeu Que só tem eu Volta pelo amor De Deus Volta pelo amor De Deus Volta pelo amor De Deus Que só tem eu 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 Que só tem eu